Toda uma vida estaria contigo Não importa sofrer, nem chorar ou morrer Se estou junto a ti, toda uma vida Estaria a teu lado E estaria cuidando Como cuido da vida que só vive com ti Não me cansaria de dizer-te sempre Para todo o sempre Que essa minha vida Ansiedade, angústia e desesperação Toda uma vida Te estaria adorando Te estaria cuidando Como cuido da vida que só vive com ti Te estaria cuidando Não, não me cansaria De dizer-te sempre Para todo o sempre Que essa minha vida Ansiedade, angústia e desesperação Toda uma vida Te estaria adorando Te estaria cuidando Como cuido da vida que só vive com ti Te estaria cuidando Te estaria cuidando Legenda Adriana Zanotto